Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso. Viva-te, Coreia, super cor Maria. Nesse dia 5 de setembro de 2022, nessa segunda-feira. Eu queria começar essa semana agradecendo todas as pessoas que contribuem com o Teóso. Todas as pessoas que fazem as suas doações. Muito obrigado. É vocês que mantêm. O pouco da doação de vocês é que mantém o Teóso. Mantém as pessoas que trabalham aqui no nosso site. Que trabalham no Instagram. Então eu queria te agradecer e desejar que o Senhor te dê, nessa vida, cem vezes mais. E te conceda a felicidade eterna. O nosso muito obrigado. Obrigado toda a equipe do Teóso, todas as pessoas que trabalham também aí nessa obra de evangelização. E obrigado por você confiar, acreditar no nosso trabalho. E também por isso que você faz a sua doação. O evangelho de hoje, ele é de Lucas capítulo 6, versículo de 6 a 11. É aquele homem da mão seca que estava na sinagoga. Você pode ler, claro, eu não leio o evangelho aqui no Teóso. Mas você pode ler o evangelho aí com facilidade, né? Aí no Teóso você vai ver. E o Senhor, então, ele pede esse homem para estender a mão. Estende a mão, né? Estende a tua mão, versículo 10. E ali, então, há aquela cura dessa mão que estava seca. Mão seca. Super interessante é que a interpretação de São Beda... Quem que é esse homem da mão seca, né? O homem representa o gênero humano seco. Porque não produziu obras boas. Desde que, apresentado pelo seu primeiro pai, estendeu a mão para colher a maçã. Olha aí a interpretação. Lá no Jardim do Éden, ele estende a mão para pegar a maçã e ali a mão fica seca. Cuja má ação emendou o inocente Filho de Deus, estendendo suas mãos na cruz. Olha a hermenêutica da palavra de Deus, né? Então, esse homem da mão seca, ele é o gênero humano que, no Jardim do Éden, estendeu a mão para pegar a maçã e obrigou, com a feliz culpa, Jesus estender a sua mão na cruz. Maravilhoso. A mão da humanidade na sinagoga estava seca, porque onde se encontrava a maior cópia de conhecimento, ali se cometeu a maior culpa, o que viola o mandamento. E tem uma outra interpretação ainda, agora mais prática, desse estende a mão. Santo Ambrose diz o seguinte, estende a mão, esse remédio é comum em geral. Quando Jesus pede, estende a mão, é um remédio comum em geral. Tu, que acreditas ter a mão sadia, evita que ela se seque pela avareza e pelo sacrilégio. Talvez você está agora aqui olhando para o Teose, que é nessa segunda-feira, você fala, mas eu não tenho a mão seca. Então, evita, evita que a sua mão fique seca pela avareza e pelo sacrilégio. Estende muitas vezes, favorecendo o teu próximo e dispersando a tua proteção à viúva. estenda a mão ao próximo, estende a mão, estende a mão, defende de qualquer injúria e inveja sofrer sobre o peso da calúnia, estende a mão. Estende a mão para aquela pessoa que está sofrendo com calúnia, estende a mão e não deixa a injustiça reinar, estende a mão e pede o Senhor ali então, que Ele vai com certeza te proteger, defende qualquer injúria, estende também a tua mão ao pobre que te pede, estende a mão ao pobre que te pede. Estende também ao Senhor pedindo-lhe o perdão de teus pecados, assim como se deve estender a mão e assim é como se curar. Como é que você vai curar a tua mão ressecada? Estendendo ela, estendendo ela, não ser avarento e sacrílico, estenda a mão para ajudar o próximo, estende a mão para o pobre. E eu pergunto para você hoje, nesse dia, quem está do seu lado e você tem o dever de estender a mão? Como é que você vai ser curado? Você vai ser curado estendendo. E pela intercessão de São Xabel de Mangueluf e São Padre Pio de Peltrautina, Tanta Terezinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, que convosco permaneça para sempre. Amém.